Sujou geral Tudo por causa daquele antigo vício Que só vê teu benefício E enganar quem te ajudou Tudo por causa daquele antigo vício Que só vê teu benefício E enganar quem te ajudou Você que frequentava elite Cheio de convite RSVP Hoje tem correspondência farta Mas é só de carta Do SPC Você que era filho e bacana Que andava com grana gelada e feliz Foi visto lá na Rio Branco Na porta de um banco Na fila do PIS Sujou geral Sujou geral Então pra que essa arrogância Estás caído com elegância Sem querer acreditar que a sopa acabou Quem vivia de posse Agora só vive de pose E até a Mary Rose Hoje é Maria Rosa, mas te dispensou Tudo por causa daquele antigo vício E só vê teu benefício E enganar quem te ajudou Você que nas férias curtia Miami, Bahia, Paris e Havaí Hoje enfrenta um tremendo dilema entre Saquarema ou então Uriqui Porém o teu santo é bem forte Te dá uma sorte Fora do comum Se não tu tava de cueca Lá na frecaneca Lá no 171 Sujou geral Xiii rapaziada E eu não falei Olha aí Viu?